Você sabia que o ABC é o maior campeão estadual do Brasil? A equipe do Rio Grande do Norte já conquistou 55 títulos e de quebra ainda faturou um recorde mundial em 2018 porque nenhum outro clube já ganhou a mesma competição tantas vezes na história do futebol. Por falar em marcas, o São Paulo entra no Paulistão 2019 disposto a quebrar seu maior jejum de estaduais. Desde 2005, o tricolor não levanta a taça. Essa mesma pergunta pode ser feita no Rio de Janeiro? Afinal de contas, faz 53 anos que o campeão é um dos quatro grandes. Os gigantes também dominam o gauchão. Fora a dupla grenal, somente Guarani de Bagé venceu mais de uma vez a competição. Mas é de Brasília que vem a curiosidade mais inusitada. O Campeonato da Capital é o único que tem a possibilidade de um campeão ser de outro estado. O Lusiana de Goiás já fez isso duas vezes, em 2014 e 2016. Bem-vindo de volta, estaduais. No fundo, a gente sabe que ama vocês.